A tensão volta a subir entre Israel e a faixa de Gaza. As sirenes voltaram a soar em Tel Aviv este sábado por causa dos rockets lançados pela Jihad Islâmica a partir de Gaza. Os líderes da Jihad que dirige o território palestiniano com o Hamas dizem que é a resposta aos ataques do exército israelita. Foi um ataque traiçoeiro em resposta ao ataque a Sarai Al-Quds no centro dos territórios ocupados para garantir que a ocupação pagaria por este crime e que o ataque não ficaria impune. A ocupação é totalmente responsável por esta situação. No ataque israelita no centro de Gaza foi morto o comandante das brigadas Al-Quds, o braço armado da Jihad Islâmica. O ministro israelita da Defesa diz que os raids israelitas vão continuar. Continuaremos a frustrar os terroristas que planeiam lançar foguetes e munições guiadas de precisão para Israel. Atingimos dezenas de instalações terroristas utilizadas pela Jihad Islâmica para a produção e lançamento de rockets. Os sucessivos ataques israelitas mataram 11 pessoas em Gaza, entre as quais uma menina de 5 anos. Os observadores temem que possa estar a desenhar-se uma nova guerra a Israel ou palestiniana. A mediação egípcia, ajudada pelo Qatar e pelas Nações Unidas, tenta evitar este cenário. Israel diz que destruiu locais de fábrico de armas, rampas de lançamento de rockets, e pontos de observação da Jihad Islâmica e que não negocia para já nenhum cessar-fogo.